Olá queridos, você está recetando no blog Jovens Valiosos, você tem valor, você tem valor para Deus, foi Ele quem te formou, Ele sonhou com você, abra o seu coração e receba mensagem, que com certeza a equipe do blog vai colocar para que você cresça em Deus, eu agradeço o carinho de vocês comigo, beijo!